E quando o assunto é aproveitamento de água, alunos de uma escola aqui de Goiânia dão show em economia. Por lá, a criatividade toma conta e tudo é reutilizado. Veja na reportagem da Revana Oliveira. Todo mundo já tem a lição na ponta da língua. Na hora do banho, o que nós devemos fazer? Me dá bem banho rapidinho! Mas a lição sobre economia de água não fica só na teoria. A prática não deixa desperdiçar nem a água que sobra na garrafinha no fim da aula. Ela tem lugar para ser armazenada e, claro, aproveitada. Vai para o regador e a Sofia molhar a horta e o jardim da escola e tem mais utilidade. Para lavar a escola e para regar as plantas. João faz questão de não desperdiçar nem uma gotinha sequer. A água é boa para nós, não pode desperdiçar no banho, na hora de escovar os dentes e também de lavar as frutas. A outra Sofia segue a lição arrisca em casa, supervisiona os pais e já tem resultado. Eu não deixei a torneira aberta. A Tia Suene já mostrou em um livro que é proibido pingar. Bom, e o projeto que começou com o reaproveitamento da água, evoluiu para o reaproveitamento do óleo de soja. É esse que a gente usa em casa e que depois não serve mais para o consumo. Esse óleo foi trazido aqui para a escola pelos alunos e transformado em sabão. Olha só quantas barras eles já fizeram. Essa daqui é só apenas um exemplo. Foram mais de 300 já distribuídas. Depois que vocês fizeram o sabão, aí começou o trabalho de mobilizar os vizinhos para não desperdiçar mais o óleo. Como é que foi isso? Bom, a gente saiu distribuindo o sabão junto com a receitinha. E aí depois a gente saiu distribuindo os planfetos para ajudar o pessoal a ver como é que é melhor. Bom, Lohana, e você já viu que depois disso muita gente mudou de opinião. Muita gente que jogava o óleo fora passou a reaproveitar. Sim, a gente falou para eles que não podemos jogar o óleo dentro da pia. Porque senão, quando chegar lá na estação de tratamento, vai ficar muito difícil para eles separarem. Porque o óleo não separa da água. Hoje teve mais distribuição e agradou a vizinhança. A gente fazer uma prática, assim, onde você pode reaproveitar aquilo que vai ser jogado fora. E você pode estar utilizando isso em casa. Eu acho que na prática as crianças conseguem ter uma consciência, conscientização melhor. A ideia do reaproveitamento de óleo só vai ganhando adeptos. Ah, eu achei bacana, né? Isso acaba incentivando eles a aproveitarem alguns produtos, algumas coisas. Tem mais consciência do que pode ser aproveitado. Eu vi que daí tem a receitinha do sabão, né? Vai passar a seguir a receitinha, fazer em casa? Ah, com certeza, né? E com certeza muita gente de casa ficou curiosa com a receita do sabão. E é claro que a gente vai ensinar, porque é uma dica super interessante. A Márcia está aqui, ela é mãe de uma aluna aqui da escola, né? Ela faz esse sabão como voluntária, depois que as crianças trazem o óleo de casa. Então vamos passar a receitinha para o pessoal de casa. Márcia? É 4 litros de óleo, óleo de cozinha, óleo, aquele óleo que a gente não usa mais. 2 litros de sebo, pode ser de sebo de vaca, que pode ficar durinho o sabão. 1 kg de soda, 4 litros de álcool, álcool de posto, porque ele é mais resistente, mais consistente. E 2 litros de água para dissolver a soda. Depois dos 2 litros de sebo ou banha derretida, mistura os 4 litros de óleo, outros 4 litros de álcool de posto, etanol, e 1 kg de soda derretida em 2 litros de água. Mexe até o líquido ficar em ponto de gelatina antes de ser gelada. Daí deixa secar de um dia para o outro e está pronto. O resultado é esse daqui, de um dia para o outro, vai dar para desenformar e cortar o sabão. Cada pessoa pode cortar do tamanho que quiser. Geralmente aquela quantidade rende de 40 a 50 pedaços e o preço é bem baratinho, né Márcia? É, dá mais ou menos, gasta mais ou menos 30 reais para fazer o sabão, que dá para a gente ficar uns 2 a 3 meses, né? E daí usa para lavar roupa, para lavar vasilha? Para lavar roupa, vasilha, dá para fazer muita coisa com ele. E uma economia grande, né? Com certeza. E inclusive a gente vai testar, né? Porque o que interessa muitas vezes no sabão é se ele espuma. A Ana Clara está aqui e vai mostrar para a gente, né Ana? Você também usa esse sabão para quê? Eu uso também para lavar as mãos e lavar as roupas das minhas bonecas. Espuma bastante? Sim. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Tudo que a gente viu na escola, que fica no Jardim Guanabara 3, é uma iniciativa do programa Agrinho do Senar Goiás. O principal objetivo é incentivar instituições de ensino a trabalhar com temas que foram desenvolvidos durante os 10 anos, primeiros 10 anos do programa em Goiás, formando essa atitude, essa consciência de mudança de hábitos. Milhares de escolas particulares e públicas estão participando do Agrinho. Os melhores projetos vão ser premiados em novembro, mas a melhor recompensa fica para o meio ambiente, graças à transformação promovida por meio das crianças. A economia é fantástica. O depoimento de pais que trazem para a escola, os talões de água, a diferença é que fez depois desse projeto. A economia é considerável. Ah, e não teve como nossa equipe ir embora sem que os pequenos mostrassem por meio de música a continuação da lição, a preservação da água. Que legal, eu adoro esse tipo de educação, né, que ensina as crianças a colocar a mão na massa, mostrar na prática como é que se faz. Isso é muito legal. Parabéns ao projeto e é assim que a gente vai construir um mundo muito melhor. Foi mais uma reportagem, mais uma história bacana que a gente contou aqui no quadro Record Ambiental.